Olá família, meu nome é Camila, bem-vindo e sejam bem-vindos ao nosso canal. Bom gente, no vídeo de hoje, vim trazer a minha Glambox de abril. Se você não sabe o que é a Glambox, você caiu no vídeo certo. Ao longo do vídeo eu vou explicar o que é a Glambox, mas antes eu peço que você se inscreva no canal se você não for inscrito. Clica no botão aqui escrito inscrever-se, é só você clicar que você já está fazendo parte da nossa família. E já aproveita, já ativa o sininho para você receber todas as notificações de vídeo novo aqui no canal. Nós temos vídeo novo todo sábado às 18 horas, então você já acompanha a gente aqui no YouTube, mas você também pode acompanhar a gente lá no Instagram. Se você não segue a gente, eu te convido para seguir, que é o arroba família bem-vindo a Sardinha. Segue lá que lá eu dou spoilers de vídeo, eu mostro alguns dos meus recebidos, dou dicas, enfim, tem de tudo um pouco lá. Se você já gosta desse tipo de vídeo, quer mostrar produtos, enfim, eu amo, já deixa seu like para ajudar a gente, para o YouTube entender que vocês estão gostando e para que a gente possa trazer novos vídeos aqui para o YouTube. Para quem não sabe, a Glambox é o maior clube de assinatura de beleza da América Latina. É isso mesmo, então se você assina a Glambox, todo mês vai vir uma caixinha ali recheada de produtos com o seu perfil. E é maravilhoso, porque todo mês tem uma caixinha temática e aí você sempre vai ser surpreendida com produtos novos. E aí faz com que você possa testar novas marcas, testar novos produtos e com isso você vai fazer a avaliação desses produtos no site da Glambox. Avaliando esses produtos, você vai ganhar Glam Points, que nada mais é pontuação. Somando essa pontuação aí, ao longo do período, você vai juntando esses Glam Points e podendo ser trocado por novos produtos dentro da Glambox. É maravilhoso, né? Então você pode assinar a Glambox usando o meu cupom de desconto, que vai estar aparecendo aí na tela, mas também vai estar na descrição do vídeo, para você clicar e ir direto para o site da Glambox usando o meu cupom de desconto. Já vou logo adiantando que para você assinar a Glambox, o melhor plano, sim, porque existem três planos. Tem um plano anual, o plano semestral e o plano mensal. O plano anual já é o melhor plano, porque eu vou te dar aí com o meu cupom de desconto, R$80,00 de desconto. E você assinando com o meu cupom, você ainda vai na sua caixinha, vai ganhar brinde, frete grátis. Então assim, só não assina quem não quer. Resumidamente é isso, mas se você quiser, eu posso gravar um vídeo explicando tudo. Tudo, 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 tudo sobre a Glambox. Deixa aqui nos comentários se você quer esse vídeo. Não é mostrando os produtos e nem a caixinha. É mostrando como funciona a Glambox. Ela também tem o esquema de Glampoint, tem o esquema de parcerias. Então é bem legal. Você que trabalha aí com conteúdos de beleza. É muito bom você ter a Glambox, porque vai te ajudar a criar vários conteúdos para o seu canal. A Glambox de abril é o tema Dreams, que é um sonho de caixa. Minha caixinha está aqui e é essa caixa aqui, que é muito linda. Como sempre, a Glambox arrasa. Olha essa caixa, que coisa mais linda. E o melhor que também dá para você reaproveitar a sua caixinha. Então eu vou mostrar todos os produtos que vieram aqui. E aqui no vídeo ao lado, não sei qual lado vem, mas vai aparecer o valor real. E no final eu vou mostrar aí o somatório, o valor de quanto que veio essa caixa. Eu tenho o plano anual. E o plano anual para quem assina no meu cupom de desconto, só vai pagar R$61,23. Então bora ver esse somatório para ver se compensa realmente assinar a sua Glambox. Então a caixinha está aqui, vou abrir. E vieram todos esses produtos aqui. Mas para quem assina, pode vir entre 5 a 7 produtos. Veio um gel de limpeza facial dessa marca aqui. Não conheço, mas assim, eu já ouvi falar, mas para mim é tudo novo. E o bom é isso, né? Porque você pode receber produtos que você possa testar, conhecer outras marcas. Abrir tua mente aí para novas marcas aí. Marcas que são veganas, marcas que não mexem com animais. É bem bacana isso. Veio esse creme redutor de pórios. Então, se você sofre aí com pórios dilatados, dessa marca aqui, ajeitou. Já gostei. E com certeza conteúdo aqui para testar aqui para o canal. Veio também esse creme para mãos de maçã verde. Hum, isso aqui. Não testei nada, tá, gente? Nada, nada, nada. Não abri. Porque só dessas eu gosto de gravar conteúdo trazendo. Inclusive, deixe aqui nos comentários qual desses produtos que eu estou mostrando aqui para vocês que vocês querem que eu traga uma resenha. Então, já anota aí. Mas presta atenção que tem mais produtos aqui para vocês verem. Ok, veio esse pigmento que é da Duda e Tina. É Duda e Tina. Eu não tenho nenhum pigmento, então super valeu a pena. Veio essa ampola aqui que eu estava querendo muito. Eu vi muita gente recebendo e eu rezando para que na minha caixinha viesse essa ampola. Que é da Jaque Janine. É uma ampola que é alta aquecida. Ela ajuda a dar brilho, hidrata e repara as pontas do cabelo. Olha, essa aqui. Veio essa máscara de argila branca da marca Somaria. Essa aqui, ó. E a Loquita. Eu já ouvi falar dessa máscara. Conheço essa marca. Inclusive, na minha... Acho que foi na minha Glombox de março ou fevereiro. Todo mês eu trago a minha Glombox aqui para o canal. Então, se você quiser conferir os meses das meias Glombox, eu vou deixar uma playlist que vai estar passando aqui. Mas assiste esse vídeo para depois você conferir todo o restante da playlist. Ela tem um cheirinho muito bom. Numa outra Glombox dessa que eu recebi, eu recebi um serum dessa mesma marca e o cheiro é o mesmo. É maravilhoso. Eu já estou usando o serum e eu vou trazer ele aqui para o canal. É muito bom o serum dessa marca aqui. E agora eu recebi a máscara de argila. Então, já é mais um produtinho para trazer aqui. Veio esse limpador de pincéis. Ó, bem bacana. E para finalizar, na minha caixinha da Glombox, veio essa necessaire aqui, ó. Que é da New Face. É uma necessaire para colocar pincéis. A gente coloca os pincéis aqui. Tem uns lugarzinhos para colocar os pincéis. Aqui tem um zíper. Achei bem legal para viagem, né? Para você levar para viagem. Compensa. Veio essa necessaire aqui. Eu falei com vocês que se vocês assinassem o meu cupom de desconto, viria na sua caixinha Brinde. Foi exatamente isso. Quando vocês assinam no meu cupom de desconto, eu recebo o Brinde também. Vocês viram aí o seu maturário e falam. Vê se não compensa assinar a sua Glombox. E você vai receber aí uma caixa de mais de R$200. Se você comprasse esses produtos ao bolso, você pagaria muito mais caro do que assinando a Glombox. Vai no link na descrição do vídeo, bota o meu cupom de desconto e assina a sua Glombox. E vem ser uma Glanguel. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha caixinha da Glombox do mês de abril. Eu amei a minha caixinha. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.